A continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado Um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida Marcelo Glazer Líderes, liderados e rebeldes Minha apresentação na Universidade de Durham foi sobre oscilons Resumindo vários resultados que obtive sozinho e com colaboradores através de dois anos Enfetizando os mais recentes Encerrada a sessão matinal, a conferência seguiu com o almoço no Collingwood College Onde estávamos hospedados Sem dúvida, a terrível gastronomia britânica atinge seu clímax nos refeitórios das universidades Algumas tradições nunca morrem Lembro-me bem da náusea que eu sentia quando almoçava na cafeteria do King's College Durante meu doutorado E tinha que comer um assado de carne acinzentado Acompanhado de couve de bruxelas cozida Estou exalando um sufocante perfume sulforoso Mesmo após três décadas, ainda posso senti-lo como vingança Hoje faço um prato delicioso de couve de bruxelas assada com tofu grelhado e curry de manga Não como carne há anos Descontando a comida Foi uma ótima experiência passar alguns dias com os meus colegas de profissão Discutindo seus trabalhos Apenas em conferências científicas encontramos um grupo de pessoas Dividindo seu conhecimento abertamente Pouco ligando para sua aparência ou para as hierarquias baseadas em autoridade Estudantes de pós-graduação, pós-doutorando, cientistas, cientistas famosos Todos sentam juntos para discutir modelos e hipóteses Contribuindo com críticas e comentários na tentativa de avançar o conhecimento humano Fora da conferência e tirando discussões mais técnicas com um ou dois colegas durante a caminhada O clima muda e a conversa cai na questão do financiamento para a pesquisa Ou sobre quem está trabalhando onde Ou quem se divorciou Ou quem está tendo um caso com a fulana ou fulano Ou sobre a ineptidão dos alunos Quando falam os professores entre si, claro Ou dos professores quando falam dos alunos entre si Cientistas também gostam de uma boa fofoca A descrição acima é um pouco exagerada Não é bem verdade que não existem hierarquias na ciência Mesmo que em princípio seja essa a intenção O que importa é a ideia que a ideia esteja certa E não a autoridade a quem está apresentando Um vencedor do prébio Nobel Não se transforma automaticamente num profeta da verdade Que nunca comete erros Então como em qualquer atividade humana Na ciência também encontramos líderes liderados e rebeldes Os líderes são os inovadores que lançam moda Os que aparentam ter todas as ideias boas Ao menos as mais atraentes E ainda mais importante Os que sabem como propagandeá-las Com frequência a propaganda é a mais efetiva do que a ideia Aqueles que seguem os líderes Adicionam detalhes ou refinamento às suas teorias Enriquecendo a pesquisa na área de aumentando o prestígio dos líderes Raramente questionando sua sabedoria Os rebeldes são os que se recusam a embarcar nesse trem Buscam por suas próprias áreas de pesquisa Mesmo que isso possa implicar suas vidas profissionais Seguir seu próprio caminho significa ter que lutar mais Para conseguir um emprego Para publicar um artigo Para ter um trabalho mencionado por outros científicos E para receber bolsa de pesquisa Quando você acredita ter uma ideia original e promissora É difícil ver os colegas trabalhando em algo completamente diferente E ao mesmo tempo para você Inútil ou simplesmente chato Você sente que a ideia é importante Que precisa ser apreciada e desenvolvida a qualquer preço Mesmo que seus colegas ou orientador digam que é uma perda de tempo A única coisa a fazer é ir em frente De olhos bem abertos Se as coisas não deram certo Se a ideia é incrível não funcionar E acredite Isso acontece com muita frequência Tudo bem Ao menos você teve a integridade e coragem intelectual De seguir a sua intuição Um cínico pode dizer que você foi tolo Tentando seguir o arquétipo do gênio solitário Do visionário de ideias revolucionárias Do sonhador que acha que é o novo Newton ou Einstein Bem, a fama nunca deve ser a motivação da pesquisa Um rebelde segue sua intuição com humildade Sem saber se terá ou não sucesso Um pescador nunca sabe se vai ou não pegar um peixe Mesmo assim você trabalha a sua ideia dando tudo o que tem Tentando novas oportunidades, possibilidades e desbobramentos Ou no caso do pescador retornando ao rio Com esperança renovada cada vez Você segue esse caminho porque sabe Que não seria você se não fizesse Porque não quer olhar para trás No fim da vida e se arrepender das escolhas que fez Quando já é tarde demais para mudar algo Não existe pesca no paraíso E se houver, seria uma pesca muito chata Já que qualquer um pode pegar quantos peixes quiser Qual a graça disso? A simples beleza do inesperado Após o encerramento da conferência Eu decidi fazer uma caminhada até Durham Com o seu castelo magnífico E a catedral gótica no século XVI Incrivelmente bem conservada Ambos cercados pelo rio Weir Weir Cortado por pontes de pedra aqui e ali Durham É uma das preciosidades da arquitetura normanda medieval Miraculosamente a chuva pesada da manhã Cansou de cair E ventos fortes começaram a limpar o céu Revelando borrões de azul Por entre as nuvens Uma trilha de fácil acesso Segue ao longo do rio Dando assim oportunidade para pedestres e ciclistas Explorarem os contornos da cidade Entrei na trilha por um beco Ao canto do castelo Sentindo-me um viajante do tempo Uma árvore gigantesca Provavelmente um plátano Inclinava-se cerimoniosamente sobre o rio Suas folhas acariciando ligeiramente as águas verdes escuras Verdes escuras Sentindo-me Sentir-me invadido por uma paz profunda Como se tivesse entrado num quadro Onde o tempo não existe Uma nuvem de efeméridas Esses insetos alados tão elegantes Comida preferida para as trutas E símbolo da pesca flying Flutuava incerta sobre as águas Celebrando a sua breve existência O nome científico das efeméridas Já diz tudo Pertencem à ordem dos efemeropteros Da palavra grega efêmeros Da vida curta Pteron Asa Vivem menos de 24 horas O poder do peixe Se existe em sinal Deixa eu ver Peraí De repente Um salmão surgiu das profundezas Das profundezas saltando um metro Fora d'água Para abocanhar algumas delas Mergulhando em seguida Com um grande estardalhaço O peixe devia pesar uns 3 quilos Talvez mais Então eu fiquei olhando Boca e aberto Paralisado pela cena Se existem sinais Esse foi um deles Uma mensagem da natureza Ao menos assim Eu interpretei o que aconteceu E o que é que importa Foi um dos momentos Mais significativos da minha vida Minha cabeça fervilhava de emoção O meu coração queria saltar do meu peito Foi como uma revelação Ao momento Inefável Mágico Intenso Acabara de vivenciar A simples beleza Do inesperado Você precisa se aventurar Mais pelas florestas E montanhas desse mundo Disse a voz interna Abra os olhos Para a mágica da vida Dessa vez Estava prestando atenção O poder do peixe Era estarrecedor Sua graça Infinita O que um salmão Fazia por essas bandas Tão perto da cidade Mais tarde Eu fui saber Que era o período Da maior atividade de salmões No norte da Inglaterra Aparentemente Ocorrência como essa Não era tão anormal De qualquer forma O que importa É que significava para mim Como algo inesperado Naquele momento Um presente dos deuses Seria um agora Um presságio? Claro que sim Apenas uma pessoa míope Pelo racionalismo excessivo Desprezaria um evento como esse Atribuindo-o A uma mera coincidência Quando um evento Tem um significado pessoal forte Deixa de ser uma coincidência Eu não estou dizendo Que algum poder supernatural Ou algum espírito do rio Criou esse peixe Para mandar uma mensagem Para mim Isso não só Não faz sentido Na minha vida Na minha visão de mundo Como seria Extremamente narcisista O salmão pulou Saltou E eu estava no lugar certo Na hora certa Para observá-lo Por que tirar A simples beleza Do que aconteceu Atribuindo ao maestro Invisível O que deve ser venerado aqui Não é a entidade mágica E elusiva Mas a felicidade Que a ocorrência me trouxe O impacto emocional Que teve Naquele momento Da minha vida Por alguns breves segundos A minha linha do tempo Se superpôs A do salmão E é isso Que deve ser celebrado A breve sincronia Entre a minha vida E a do salmão Sem a necessidade De selecionar alguém Ou algo a mais O incidente foi transformador Na manhã seguinte Eu iria partir Para as montanhas de Cumbria Com meu amigo E guia Jeremy Energizado Decidi então usar As horas restantes Para ler os meus e-mails Acumulados durante os dias De conferência Telefonar para a família E jantar Os vinte minutos De caminhada Em Collingwood College Até a cidade Não me detiveram Na busca De por um restaurante Tudo menos O refeitório acadêmico A noite estava Surpreendentemente clara Será que estava mesmo No norte da Inglaterra? A lua quase cheia Flutuava sobre a catedral Como um escudo de prata Parcialmente quebrado Após tantas batalhas Então pensei no salmão Se tinha alguma ideia Do que seria a lua Se já havia saltado Na água Tentando abocanhá-la Imaginando-a Como uma gigantesca Mariposa brilhante Provavelmente sabia Exatamente o que era Num anão satélite Orbitando na Terra Ligado ao nosso planeta Pela gravidade Essa é a nossa versão Da lua Mais uma fonte De luz noturna Uma espécie de guia Orientando as suas Excursões migratórias Rio acima Jamais me esquecerei Daquele salmão